Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque viemos falar do quê? Big Brother. Rolou ontem já o Paredão, que tá formadíssimo, com muito grito, choro, escândalo. Foi maravilhoso que eu fiquei assim, sem ar. E hoje também já rolou a ação da Americana, já falou, já aconteceu os falatórios pós-paredão. Tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo. Então, ó, se você não é inscrito no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, ó, um botãozinho vermelho. Tá escrito Inscreva-se. Clica nele. Aí você se inscreve e não perde nada do que a gente fala aqui. Por quê? Tem coisas que a gente falou no outro vídeo, tem coisas que a gente fala nesse vídeo. Tem vídeo que vai sair depois e aí vocês ficam tudo perdido e não sabem do que a gente tá falando. Aí não tem por que eu tá repetindo, tá bom? Então se inscreva aqui, ó, que tem um botãozinho aí e você não perde nenhum lance. Porque a gente tem que aumentar de inscrito, gente. 2021 a meta é aumentar de inscrito. Então se inscreva aqui, tá? Big Brother tá acabando, tem 30 dias pela frente, tem muita coisa aí pra ser falado. Tem mais de 50, 60, 70 mil vídeos aí pra sair pela frente, tá? E também deixa um like. Por quê? O like é importante. Um like é muito importante. Então deixa aqui porque ajuda a blogueira, né? Se você também quer acompanhar o que a gente posta nas redes sociais, vai na nossa rede. Deu no BBB21, tá bom? Ou no RenanEderLineSME, tá bom? Vamos falar do paredão, gente? O paredão se formou, foi um paredão assim de muito tenso, um paredão muito de gritaria, confusão. Por quê? Porque os votos bagunçaram. A gente já sabia daquela dinâmica, a gente já falou no vídeo de ontem da dinâmica. A gente até montou aqui um paredãozinho, como a gente sempre faz, pra ver se vai ser de acordo com o que a gente imagina. Mas saiu marromeno, vai ser marromeno. Mas a gente quase acertou. Ontem, por pouquíssimo quase, a Juliette não foi direto pro paredão, mas sim deu empate. Porque ainda a gente não sabia em quem o Phil ia votar. A Pocah tava meio confusa ainda, o voto dela meio cabuloso. Porque a gente ainda cria dúvidas sobre a Pocah. Por quê? O quê? A Pocah a gente acha que não vai votar na Juliette, e aí ela acabou votando. E aí é o que confunde a casa e confunde todo mundo aqui fora, né, gente? Todo mundo já no Twitter já pede a Pocah eliminada, vamos tirar a Pocah no próximo paredão. Assim, na minha opinião, eu acho que a Pocah tá fazendo hora extra ali, hein? Pocah, Arthur, já não é de hoje não que tá fazendo hora extra. Mas o que acontece? Vamos contextualizar isso aqui pra gente não se perder. A Pocah conversou com o Juliette antes do paredão, porque o Juliette tava na dúvida, querendo saber em quem que o Pocah iria, quem que o Phil queria também pro paredão. E aí eles começaram a conversar sobre o paredão. E aí a casa inteira começou a movimentar, assim, que foi incrível de ver. Eu tava assistindo tudo ao vivo. E aí a Pocah queria saber, a Juliette queria saber, foi falar com o Thaís, que foi falar com o Vitube, o Vitube foi falar com o Rodolfo, que a casa inteira ficou aquela bagunça. E aí a Vitube conseguiu a informação que a galera ia na Juliette. Bom, depois que o Rodolfo já votou em Juliette duas vezes pra se salvar, a Juliette ainda tem dúvida. Eu não sei o porquê que a Juliette ainda cria dúvida na cabeça dela, sendo que ela sabe que cai e o Arthur vai nela. Você acha que o Rodolfo não iria? E a galera já deixou bem claro. Eu não sei porquê que a Juliette cria essa dúvida. Tudo bem que a Juliette tem votos diretos com o Arthur, mas isso não justifica, né? Ela tem que votar pra se escapar do paredão. Aí queimar a vota no Arthur seria tiro na água, né? Enfim. Aí ela conversou com a Vitube, a Vitube falou sim que o Rodolfo iria pra se salvar em Juliette. Juliette depois disso foi conversar com o Rodolfo, ficou chateada. Rodolfo falou sim que se for necessário vai votar nela. E aí tudo bem. Então foi troca de votos. Que foi o certo a fazer, né? Porque senão a Juliette já tava fudida, senão a Juliette estaria nesse paredão. E aí Juliette ficou meio chateada, mas também ela foi conversar com Pocah. E teve uma longa conversa com Pocah, conversaram sobre tudo, conversaram sobre o passado, aquelas coisas de Lumena, conversaram sobre umas outras coisas, se entenderam. Porque o quê? Aí Pocah disse nessa conversa que Juliette não seria nem primeira, nem segunda, nem terceira opção de Pocah. Mas aí que as coisas ficam confusas. Pocah falou que votaria em Juliette se fosse pra salvar o Arthur, que é a prioridade dela. Mas aí eu não entendi. Juliette desenhou pra ela falando que ninguém votaria em Arthur essa semana. E aí mesmo assim Pocah votou em Juliette. Alguém me diz aí nos comentários, vocês entenderam esse voto de Pocah? Mas pera gente, tudo tem uma explicação. A Viih Tube depois da formação de varedão conversou com Juliette sobre isso e a gente já vai falar. O que aconteceu desse voto em Pocah. Pois bem. Aí aconteceu a votação, deu um empate ali Rodolfo e Juliette. Viih Tube que era a líder da semana, graças a Deus. Por quê? Porque Viih Tube faz tudo. Viih Tube joga, Viih Tube dissimula as coisas, Viih Tube fala, Viih Tube se posiciona. Viih Tube ela é a gota d'água que desliza e ninguém pega. Né? E aí, pois bem. Ela desempatou, foi Rodolfo. Aí começou o voto aberto. O lindo voto aberto. E o que aconteceu? Os votos foram em Juliette. Todos os quatro votos que foram em Juliette no confessionário foram ao vivo. Só que o que me chocou mais foi o Gilberto votar em Pocah, sendo que a galera estava vindo em Juliette. É aí que eu não entendi por que eles votaram em Caio. Eu não entendi por que Gilberto não votou em Caio. Como também não entendi por que Fiuk não votou em Caio. Bom, Fiuk votou no Artur, sendo que ele já tinha votado. Eu fiquei mais surpreso com o voto do Gilberto porque ele queria imunizar Juliette para não ir no paredão com o Gilberto. Chega na hora da votação aberta, o Gilberto não vota em Caio para tentar salvar a Juliette? Alguém me explica essa dinâmica, gente? Vocês não acharam estranho? Ele não quis se queimar com o Caio? Pois bem. Mas não deu boa, né? O que aconteceu empatou. Porque o João, ele foi lá e salvou a Juliette, coisa que o Gilberto não fez. Isso para mostrar como é que se joga. João votou no Caio. Ele tem uma aproximação com o Caio. Mas, na hora do salva-salva, né? Vamos lá. Só que ninguém esperava o contra-golpe. O que aconteceu? Caio contra-golpeou Juliette. Juliette escapou duas vezes do paredão e na terceira caiu. Mas no salva do bate-volte, ela conseguiu e se escapou desse paredão. O que eu achei engraçado. Foi da Coritão. Coritão. Coritão foi tão pobrezinha para o Big Brother. Não deu um presentinho. A maioria das provas do bate-volta, teve lá vales compra, dinheiro e alguma coisa. Justo numa única prova que a Juliette ganha da Coritão, não teve nem mil reais em compra de produto. Porra, Coritão. Eu achei que ia ter. Eu achei que o Thiago ia falar que estava valendo cinco mil reais, dois mil reais. Mas não teve, né? Tadinha da Juliette. Mas pra quê, né, Ju? Já vai ter um milhão e meio na conta, um carro da Fiat aí, novinho. Fora os outros prêmios que já ganhou. Tem mais provas pela frente ainda. Quem sabe, né? Você não consegue ganhar. Agora a gente pode dizer que Juliette ganhou uma prova. Pelo menos a de bate-volta ela ganhou. Vamos ver como vai ser. Pois bem. Aí o paredão se formou. Quem? Caio, Rodolfo e Gilberto. As Enquetes está dizendo que o Rodolfo saiu. Até que enfim, gente. Porque assim, Rodolfo está fazendo aniversário ali, né, gente? Saiu com o paredão com o Carla. Saiu o paredão com o Sara. E eu quase cheguei a puxar o mutirão pra ele sair da última vez. Mentira, não puxei. Mas eu deixei aberto pra minha volta e falei que eu queria que ele saísse. Porque a gente não pode passar pano, né? O Caio é rasteiro. O Caio é rasteiro. O Caio é chato. Chato. Eu eliminaria o Caio, assim, de primeira. Mas a gente não pode fechar os olhos pra outras pautas sociais que a gente já falou aqui no canal. E que aconteceu também aquela coisa do João, sobre a comparação do cabelo. Ludmilla chegou dando recado. Mas você acha que o Rodolfo entendeu? Não entendeu, né? E também o João não foi conversado com o Rodolfo sobre isso. Mas também não cabe a ele conversar, né, gente? Ele já falou ali que não é professor de gente adulta. E tá certo. Que não é nem uma pessoa ignorante e burra que não tinha informação. É um cantor rico, viajado, com internet e vem com essas desculpas. Enfim, vamos ver se o Rodolfo vai sair? Espero que sim, por favor. E aí a gente vai ver como que vai ser essa dinâmica do jogo da Discord de hoje. Pois bem, agora depois do paredão, a gente teve o que? Conversa de Thaís com Pocah. A Thaís falou que tá cansada um pouco de Juliette, dessa competição com o VTube. Coisa que a gente já falou nos outros vídeos. E a Thaís falou assim que já não aguenta mais, tá conseguindo afastar a VTube dela. Não sei. Eu acho que, na verdade, ninguém tá tentando afastar a VTube. Eu tô achando que a VTube, ela tá começando a jogar de uma outra forma. Eu acho que ela ficou muito próxima de Rodolfo e de Caio ali. Por mais que ela colocou os dois no paredão na hora do empate. Mas eu acho que o Rodolfo, a VTube, ela tem um jogo próprio dela. Ela consegue ali manipular as coisas. E talvez essa aproximação é o que tá afastando um pouco também a Thaís. Ela tá se sentindo afastada. Porque a Thaís não é muito fãzinha do Rodolfo e do Caio, não, né? Porque eles votam nela. Mas, pra ela não ser votada, a VTube faz tudo, né? Então ela faz uma certa média ali com eles. Mas ela não deixa de participar de algumas coisas. Então isso é muito interessante. E só que daí a pauta é Juliette. Pouca também ainda sente dúvida de Juliette. Não é à toa que votou. Aí teve uma hora também no quarto que eles foram conversar sobre o voto. A Juliette falou que tava chateada pelo voto do Caio e tudo mais. Só que a VTube falou assim que a Juliette precisa acordar. Porque ela tem que parar de pensar nas coisas da primeira semana. Se sentir que ainda são amigos, sendo que as coisas mudaram. Juliette falou assim que não era pra defender o Caio na frente dela. Porque ela disse que tá assim, chateada pelas ocasiões. Só que a Juliette não entendeu. É que, assim... Eu não vou culpar a Juliette porque até a Sarah, que defendia muito o Caio, descobriu que o Caio era o mais rasteiro, mais do que o Rodolfo. Que a Sarah ainda fala nos stories que tá impressionada por como o Caio consegue se livrar, se escapar das situações. Consegue esconder bem aquela cara dele, mais do que a VTube, hein? Mais do que a VTube. Ou o Tom Parapara ali, né? Talvez. E aí, ela defendeu. Só que depois, a VTube falou assim que teve que ser um pouco mais dura com a Juliette naquela situação, porque a Pocah tava próxima. Ela não queria ter aquela conversa na frente de Pocah. E ela também falou assim pra Juliette. Falou assim, você viu que esse voto de Pocah não é um voto porque ela não queria votar. Ela tá votando em você porque ela quer votar. Agora, da primeira vez, o primeiro voto que ela pediu desculpa, que ela não sabia quem votar, tá tudo certo. Mas aí, já é a terceira vez que ela vota em você, a Juliette ficou meio reflexiva, pensou, pensou melhor. E com razão, né, gente? Uma desculpa de Pocah votar a Juliette, tudo bem. Aí, demais. E aí, eu faço o questionamento aqui pra vocês. Vocês acham que a Pocah tá fazendo os caminhos de Boca Rosa? Por que que eu acho que ela tá fazendo os caminhos de Boca Rosa? Primeiro que ela tá próxima de Arthur. Ela sempre foi meio próxima. Só que o Arthur está próximo de Rodolfo e de Caio. E Pocah não é próxima de Rodolfo e de Caio. Ali, na hora de fazer a votação, ela já foi muitas vezes contra o Caio e contra o Rodolfo. Ela tem particularidades em Rodolfo e Caio também. Sobre essas questões também de homofobia, questões de racismo, pautas sociais. E outras também que ele desafiava a Thaís e desafiava ela também. E aí, eu me pergunto. Juliette desenhou pra ela, no começo, antes do paredão, que o Arthur não tava em risco. Que ela queria saber se votava em Juliette. Ela falou que se fosse pra defender Arthur, sim. Beleza, tem, tudo bem. Mas eu lhe pergunto. Arthur tava em risco? Não estava. Então, por que ela votou em Juliette? É esse o questionamento que Vitube fez. Ela não fez defendendo o Arthur. Ela não fez defender ninguém. Ela votou em Juliette porque ela não acha que tem tanta afinidade com Juliette. E tá tudo certo não ter tanta afinidade. Só que ela transparece pra Juliette. Que gosta de Juliette. Que elas estão se aproximando. Que são amigas. Mas, peraí, se você tá se aproximando de uma pessoa e quer dar uma oportunidade pra essa pessoa, como é que você vota nela? Sendo que você tem umas outras opções. Quando você quer dar essa oportunidade de se conhecer e se entender, você para de votar. Você escolhe outras pessoas pra votar. E aí, ela vota em Juliette sabendo que a Juliette pode ser que ela vá pro paredão porque ela sabia que Rodolfo e Caio votaria. Não tem muito lógica esse voto aí de Pocah, sabe? Aí, ficou uma coisa contraditória. Aí, eu me pergunto. Ela está indo do lado dos machos escroto? Indo do lado dos homens? Ficando contra as meninas? Ficando contra a Juliette que sempre tentou ser próxima dela? Ah, mas Juliette votou nela. Juliette votou nela uma vez e falou que ela não é opção de voto pra Juliette. Mas é a menor prioridade. Juliette tem um leque de opções de voto na frente. E a Pocah tá lá em último. Você entende a dinâmica ali que acontece? Então, assim, eu penso assim, que Pocah tá tendo os mesmos passos de Boca Rosa. Só que o que eu acho mais engraçado, que na hora de ficar próximo, na hora de conversar, na hora de se interagir, com quem que a Pocah tá? A Pocah está com Juliette, Pocah tá com Thaís, Pocah tá com Vitube, com Camila. Por que que não tá do lado dos machos? Vota com eles, mas está com outros. Assim, eu tô vendo que a Pocah tá meio perdida no jogo. Ou seja, eu tô achando que ela tá fazendo hora extra. Já passou da hora de Pocah ir. Mas claro, né, que tem uma escalinha de pessoas que foi pela frente. Comenta aqui embaixo. O que que eu acho? Vocês acham que a Pocah tá indo, fazendo caminho de Boca Rosa? Que a Pocah tá sendo muito incoerente? Tá sendo uma liga ver com as outras? Não tá sabendo votar? Como ela já votou no Fiuk, achando que o Fiuk ia ter voto e só teve um voto, que foi o dela? Não sei. Eu acho que a Pocah ainda continua perdida no jogo. Eu não sei. Acho que falta um pouco mais de presença na Pocah. Eu acho que ela dorme demais. Pois bem, aí rolou essa conversinha com o Thaís. Agora também o Viih Tube conversou. Falou que tá um pouquinho cansado. Um pouquinho que tem que resolver esse negócio de liderança e dividir o negócio com o Juliette. Hoje mais cedo também o Juliette conversou com o Gilberto e o João. E falaram sobre os acontecimentos do passado. Aí o Gilberto falou que quando ele ficou meio assim com o Juliette. Não foi porque surgiu o Dourado, surgiu de vários fatores. Ele não quis citar nomes, né? Mas ele estava falando de Caio, Rodolfo, até mesmo de Sarah. Que eles ficavam puxando aquelas coisas sobre VT do Nordeste. Sobre fazer cena na pista de dança. Coisas que Caio e Rodolfo vivem repetindo. Inclusive na última festa eles repetiram também que a Juliette adora fazer um VTzinho. Fazendo junto com o Gilberto e com o Fiuk. Pois bem, muita coisa não pode acontecer. Treta também. O Rodolfo falou assim que se fosse por ele sair ele já tinha saído em dois paredões passados. Porque esse mimizinho que tem aí no mundo já tinha tirado ele. Ou seja, ele está achando que está muito forte aqui fora. Ele acha que não vai sair. Porque ele está indo no paredão com o amigo dele que é o Caio. E estão achando que as torcidas vão se juntar. Lógico que vão se juntar. E vão tirar o Gilberto. Mas ele não esquece que a galera está fora ele por causa da homofobia. E por último ele fez o comentário sobre o cabelo do João. E a gente também tem que lembrar que teve uma conversa do João e Gilberto. Perguntando o jeito quieto do Rodolfo de ser mais fechado. Aí o Gilberto joga essa. Tipo assim, eu acho que ele fica mais quieto. Porque ele sabe que fala muita besteira. E ele sabe que soltam umas pérolas. Que seria o quê? Essas opiniões, né? Xenofobia, homofobia, racismo. Essas pautas sociais. Ou seja, ele não gosta muito de conversar. Porque ele sabe que é uma pessoa mais no interior. Como ele se diz assim, julgar. Que não tem muita informação. Ele sabe que ele vai se queimar pela boca. Mas já está queimado, né? Não tem muito o que fazer. Pois bem. Quem vocês acham que vai sair nesse paredão? Enquete diz que Rodolfo. Mas vocês tirariam Caio? Eu tiraria. Mas eu vou em Rodolfo primeiro. Vamos continuar isso no próximo vídeo. Vamos bater um papo. Se você não se inscreveu, se inscreva aqui. Tem um botãozinho aqui embaixo. Vai ali também do lado. Tem um like. Deixa um like se você gostou desse vídeo. Vai nas nossas redes sociais também. Dê no BBB21. Porque tem muita coisa pra acontecer. Ainda está de manhã. Vamos ver como vai ser a dinâmica do dia. E a gente volta com outro vídeo mais da tarde pra noite. Pra atualizar vocês as últimas informações. Tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.